Senhor, nos tocar, de forma, Senhor, a curar, Senhor, os corações, Pai, a curar, Senhor, o corpo físico, Pai, que a palavra venha, Senhor, trabalhar, Senhor, em cada vida, Pai, neste lugar, que seja um transbordar do Espírito Santo através do Teu Filho, usa poderosamente, Pai, para que testificamos, Pai, que a Tua presença neste lugar é soberana, Pai, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, amada igreja, aleluia, que o Senhor venha nos renovar nesta noite, bem, que a gente possa sair daqui fortalecido, renovado, e é maravilhoso poder sentir a presença do Espírito Santo neste lugar, glória a Deus, eu afirmo para você que o desejo profundo do meu coração, é que você saia daqui nesta noite com os Teus projetos, os Teus sonhos, a Tua fé renovada, fortalecida no Senhor, aleluia. Tome assento, querido, quero também aqui dizer a todos os nossos visitantes, que vocês são muito bem-vindos neste lugar, que Deus abençoe a vida de cada um, que vocês possam receber de Deus aquilo que vieram buscar neste lugar, aleluia. Irmãos, quando eu era pequeno, eu gostava muito de andar de bicicleta, e um dia a gente estava com toda a turminha da rua, andando de bicicleta, e era estrada de chão, então, a gente queria dar derrapada, né, tem coisa melhor que derrapada de bicicleta, irmão? É coisa linda, né, e a gente vinha correndo e dava aquela derrapada, e levantava poeira e jogava pedra, e aí tinha um menininho menor, irmão, que nós já era tudo ali na faixa dos 11, 12, e o Piazinho devia ter uns 6 anos, e ele também queria dar uma derrapadinha, mas ele não tinha nem bicicleta, aí emprestamos a bicicleta para ele, e lá veio ele, irmão, mas correndo demais, e quando ele foi dar a derrapada, ele não inclinou o suficiente, ele saiu girando, irmão, foi um capote, foi muitas voltas, e todo mundo riu, né, e ele pulou lá de pé de novo, e quer que eu faça de novo, quer que eu faça de novo? Porque a emoção foi tão grande para ele, irmãos, tudo para ele foi emoção, né, foi andar de bicicleta, foi dar aquelas piruetas ali que ele não estava programado, e depois veio todo mundo feliz com ele, ele queria fazer de novo. E é sobre isso que o Espírito Santo me leva a ministrar nessa noite, a que você deseje fazer de novo, fazer outra vez, é, que você queira fazer outra vez, que você tenha sonhos de novo, que você tenha vontade de fazer outra vez, aleluia, às vezes nessas quedas, nessas piruetas, a gente acaba se machucando, né, sai todo arranhado lá do outro lado, mas faça de novo, faça de novo, faça de novo, porque vale a pena, vale a pena fazer de novo. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 7, tão conhecido esse texto, porque andamos por fé e não por vista. Diga comigo, eu ando por fé e não por vista. Então, o que que acontece, se esse é quase que um slogan do crente, é difícil o crente que não conhece esse texto, a gente sempre fala, né, andamos por fé e não por vista, glória a Deus, maravilha. Então, por que é que nós nos detemos diante das circunstâncias adversas? Se nós andamos por fé e não por aquilo que estamos vendo, as circunstâncias não poderiam nos deter, as circunstâncias não poderiam nos barrar, irmãos. Mas por que que acontece isso? Porque a nossa mente, ela foi treinada para prosseguir quando tudo vai bem. Nós fomos treinados para isso, desde a nossa infância, quando tudo vai bem, é maravilha, vamos que vamos. Mas se há algo contrário, a nossa mente foi treinada a parar ou até mesmo a recuar. Nós fomos treinados desde pequenininhos para isso, irmão. Você já deve ter ouvido aquele ditado, quando se está jogando bola, né, os times de futebol, o time que está ganhando não se mexe. Quem já ouviu isso aí? É, tem bastante gente aí que acompanha. Está ganhando, então não mexe. E a gente, às vezes, toma isso para a nossa vida. Então, se está mais ou menos, né, lá no time fez um golzinho, fez um gol, está bom. Então, segura, 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 aí leva mais um gol, já está empate, leva mais um, já está perdendo. Irmão, se você fez um gol, faz dois, faz três, vai para frente. Sabe? Se ficou travado, se está parado, não está bom, irmãos, ou você está crescendo, ou você está descendo. Há uma falsa ideia de que você está estabilizado, irmãos, nessa vida não se estabiliza. Nessa vida você tem que estar crescendo, ou você vai estar descendo. Eu quero estar crescendo. Eu quero estar progredindo, avançando. Então, nós aprendemos desde pequeno essas coisas, a nossa mente, ela é treinada para isso. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente nasce, ninguém nasce sabendo que é pobre. Ninguém nasce com esse pensamento. Você vai ser ensinado para você que você é pobre. Eu lembro quando eu fui ensinado que eu era pobre. Chegamos no Paraguai, irmãos, sempre que o papai era missionário na Argentina, e uma vez por ano a gente vinha para o Brasil com o papai, visitar a família, e ele já passava lá no Paraguai. E eu vi um carrinho controle remoto, e era com fiozinho ainda, mas você era... Apertava um botãozinho e levantava um robozinho. Meu irmão, pensa num piar que ficou feliz da vida. Falei, eu quero isso aí. E o pai olhou para mim e falou assim, não dá. Mas por quê? Porque não tem dinheiro. O pai não pode comprar para você. O que me ensinou? Que eu não posso ter. Naquele momento eu aprendi que eu era pobre. Eu aprendi, não pode. Você não pode ter. Aí vai no mercado, Ah, eu quero esse chocolate. Não pode. Eu quero amêndocrem. Quem lembra do amêndocrem aí? Meu Deus, aquilo era sonho. Era só para rico, irmão. Bolachinha Mirabel. Eu quero bolachinha Mirabel. Não pode. E aí vai colocando isso na tua cabeça, que não pode, que você é pobre. Mas a minha mãe, ela não ficou nisso. Ela viu que eu fiquei para baixo. E quando nós voltamos, ela falou assim, Nai, se você quiser, você pode comprar aquele carrinho. E eu falei, é mesmo? Como? Ela falou, é só você economizar. E eu falei, mas economizar o quê? Ela falou, sabe esse alfajor? Que é aquelas bolachinhas que os argentinos vendem, né? Todo dia ela comprava uma para mim e um para o apóstolo. Todo dia. Dava uns 50 centavos para cada um, irmão. Se fosse no dia de hoje lá. 50 centavinhos. Se você economizar um ano, no final do ano você pode comprar. Eu falei, oh meu Deus, eu vou comprar. E economizei aí, irmão. E aí o que que acontecia? Todo dia a mamãe dava 50 centavos para mim e 50 para o apóstolo, né? Para o Joab. Dava lá 50. E o Joab nasia lá na Quitandinha. Ele comprava o seu alfajor. E aí a mãe, eu guardava uma minha moedinha, né? E a mãe dá um pedaço para o Nai. Deus é lindo, irmão. Mas o meu mano não era muito lindo. Porque ele era ligeiro, irmão. Ele pegava o alfajor e ele já colocava os dedinhos assim só para deixar um pedacinho bem pequeno. Porque ele sabia também que se ele abrisse aqui eu abocanhava mais. Então era aquele negócio, pá, pequenininho. Mas enfim, irmão. Passou o ano e eu estava com o dinheiro. Quando eu cheguei no Paraguai, eu tinha o dinheiro para comprar o dito do carrinho. E eu comprei o carrinho, coisa mais linda. Levantei, pá, eu estava todo bobo. Quando eu olhei para o apóstolo, né? Para o Joab, ele... Uh, também quero. Aí eu aprendi mais uma coisa, irmão. Que o choro toca o coração do pai. Aí o papai olhou. Vou comprar um para ele também. Oh, Jesus. Meu irmão. Seja esforçado. Seja valente. Faça as suas economias. Mas chora aos pés do Senhor. Porque o papai também responde. Também responde. Aleluia. Aleluia. Judas, capítulo 1, versículo 20. Diz assim a palavra. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a palavra diz que você se edifica. Quem já construiu sabe que construção exige muito. Exige em todas as áreas. Exige paciência. Exige esforço. E aqui está dizendo que você deve se edificar a você mesmo sobre a vossa santíssima fé. É a tua fé. Quando a tua fé é aumentada, quando a tua fé cresce, você cresce também. Se você exercita a tua fé, então você vai crescer. Sem fé, meu irmão. Nada é possível. Ninguém faz nada sem fé. E nós precisamos exercitar a nossa fé. E aí a pergunta é até onde nós estamos dispostos a ir usando a nossa fé. Se você ficar preso do jeitinho que você está, na tua segurança, se você não crer que é possível ir além, você não irá. E todas as vezes que há um além, irmãos, é um passo bem complicado. Um passo de fé é algo que exige de você. Um passo de fé é algo que está além daquilo que você está vendo. Se você está vendo que é possível, que pode fazer, então não é fé. Então é um ato comum. É um ato bem pensado, é uma estratégia, é bem estudado. Mas a fé, muitas vezes, ela vai além daquilo que nós estamos vendo. E é isso que eu quero trazer para ti nesta noite, irmão. Para que você saia daqui com a tua fé aumentada. Nossa vista, irmão, aquilo que nós estamos enxergando, nos dá muita informação. Aquilo que nós vemos traz muita informação. Porém, a informação que nós recebemos pela nossa vista, muitas vezes impede o sobrenatural de Deus de agir na nossa vida. Porque nós olhamos e o nosso cérebro já faz todos os cálculos e a gente enxerga tanta coisa nessa nossa cabeça. Só que muitas vezes o que nós enxergamos não é a realidade. Não é a verdade. A verdade, quem sabe, é o Espírito Santo de Deus. Vou dar um exemplo aqui, eu já contei, mas tem muita gente nova, vou contar de novo. Isso que é triste, né? Tem muito tempo o pastor de uma igreja. Todo mundo já conhece as minhas histórias, irmão. Nós estávamos lá em São Paulo, irmãos, e o apóstolo estava ministrando. E eu e o pastor Enéas, nós estávamos cantando ali e ele já estava orando. E, de repente, o Espírito Santo falou comigo assim, vai lá e ora por aquela senhora que está lá atrás. Mas toda a igreja estava na frente e umas duas, três irmãs, só lá no fundo. E era uma senhora bem altona e eu peguei, larguei o violão e falei para o pastor Enéas, estou indo e fui, irmãos. Quando eu estou indo, o Espírito Santo falou assim, o que está sendo gerado no ventre desta mulher é voz profética para a nação brasileira. Eu falei, meu Deus, uma voz tão clara, tão certinho, tão bonito. Eu falei, que glória. Eita, uma profecia boa, maravilhosa. Mas quando eu cheguei perto da senhora, a senhora parecia um palito de magrinha. Não tinha barriga nenhuma. Aí os meus olhos, a minha vista, já na mão da irmã. Olha o tipo do profeta. Olhei na mão. Não tinha aliança. Falei, Jesus, teu sangue tem poder. E se essa mulher não é casada, e se essa mulher não está grávida, e se ela nunca conheceu o varão, e o que está sendo gerado, só se é do Espírito Santo, então. Eu fiquei atribulado, irmãos. E comecei a orar por ela. E abençoar a vida dela. Deus é contigo. Deus é na tua vida. Oh, Espírito Santo, derrama o teu fogo sobre ela. E a mulher estava aqui, mais dura, seca, irmão, olhando para a frente. E ela era bem mais alta do que ela olhava para mim. E eu ali, e falei, Jesus, você sabe o quê? Eu vou entregar a profecia mesmo. Amanhã eu estou indo embora para Santa Catarina, já era São Paulo. Irmão, pior coisa que tem, é caminhar por vista. Você tem que caminhar por fé. Se você caminha por vista, você vai começar a entrar na contramão, irmão, não vai dar certo. Eu falei, sabe, vai lá. Deus manda dizer para ti que o que está sendo gerado no teu ventre é voz profética para a nação brasileira. A mulher, derramou as lágrimas, chorou e tal. Foi renovada. Depois ela veio falar, pastor, ninguém sabe que eu estou grávida. Eu falei, tem um que sabe. Não quis saber como, nem de onde, nada. Deus entregou a palavra, amém. Amado irmão, amada irmã, a gente não pode andar por vista. A gente tem que andar guiado pelo Espírito Santo. Isso não significa que você é um tapado. Ah, não olho nada, não. O Senhor também te deu a visão, também te deu a mente. Mas, duas coisas. Observa, mas confia que o Espírito Santo te guia e te dirige. Amém? Construa a tua fé. Vamos lá um pouquinho para frente, irmãos. Olha só, nós precisamos, querido, ver como Deus está vendo. Nós precisamos olhar da maneira que Deus está olhando. Quando nós olhamos para Elias, Elias, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, já era um sinal de ruído, de abundante chuva. Quando nós olhamos para Moisés, um cajado já é suficiente para libertar o povo de Deus lá do Egito. Quando nós olhamos para a sanção, apenas uma queixada de jumento já é suficiente para matar mil homens. Sozinho. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê que um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, já é suficiente para sustentar a viúva, seu filho, para muitos dias. Estamos juntos, irmãos, nesse pensamento? Aleluia. Essa é a forma que Deus vê. E essas pessoas, elas olharam para aquilo que Deus estava olhando, do jeito que Deus estava olhando. Se eles olhassem do jeito humano, da maneira natural, o milagre não teria acontecido. Quando nós olhamos para Pedro, um anzol no seu bolso já é suficiente. Um anzolzinho no bolso já vai resolver o problema. Mas muitas vezes nós olhamos para um anzol, olhamos para um barco, olhamos para a rede e parece que não é suficiente. Irmão, se você está sendo dirigido e guiado pelo Espírito Santo, confia no Senhor, vai dar tudo certo. Com o Espírito Santo de Deus na tua vida, vai dar tudo certo. Aleluia. O fracasso, irmãos, dos nossos sonhos, o fracasso dos nossos projetos, tudo isso, irmão, é o fracasso da nossa fé. Quando fracassa um sonho, quando fracassa um projeto, foi a nossa fé que fracassou. A nossa fé em algum momento balançou. E a nossa fé, irmão, ela se dá pela forma como nós enxergamos as situações. Olha só, já ao contrário disso, o sucesso dos teus sonhos, dos teus projetos, é a fortaleza, é o sucesso da tua fé. Uma fé fortalecida garante para você sucesso naquilo que você vai fazer. Aleluia. Em diferentes circunstâncias, se a fé estiver ativada, vai funcionar. Vai dar certo. Aleluia. Eu estava pensando esses dias, quando nós mudamos para este lugar. É um ato de fé muito grande. Falei, Jesus, eu era doido mesmo. Eu era muito louco. Muito doido. Vamos mudar para um galpão que não tem a parte elétrica, que não tem hidráulica, que não tem piso, que não tem forro, que não tem nada. Irmãos, eu tenho umas fotos aqui, irmão, nós tivemos que reformar isso aqui do zero. Quem é bem do comecinho? Quem entrou aqui do comecinho e levantou a mãozinha? Não era assim, irmãos? Quando nós entramos, nós ficamos bem nesse cantinho aqui, um grupo de irmãos, não tinha luz à noite, nós tudo com celularzinho, com lanterninha aqui dentro. Declarando que esse local ia ser nosso. Era lixo. Tinha mais de 20 usuários de droga que moravam aqui dentro. Irmãos, era uma loucura. E nós não tínhamos condições nem de pagar o aluguel, que era 5 mil reais. A igreja entrava a dois por mês. Como é que vai reformar um negócio desse? Não tem. Não tinha, mas você acha que eu pensei nessas coisas, irmão? Pensa nada. O crente que está agindo por fé, ele não anda por vista. Ele anda por fé. Ele crê. Vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. Ah, papai. Quem sabe você chegou aqui nessa noite pensando que está tudo perdido. Deus diz para você, crê somente. Crê somente. Lembra da história de Jairo? É, o Jairo vai ao encontro do Senhor Jesus, porque ele ainda tem uma esperança. Sua filha está gravemente doente, mas ainda está viva. Mas enquanto ele espera a resposta, a filha morreu. Alguém vem e diz, não incomoda mais o mestre. A filha morreu. E o Senhor Jesus diz, crê somente. Só continua crendo. Continua crendo. Continua confiando. Não olha para as circunstâncias. E você já sabe, Jesus levantou aquela menininha. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 23. Essa leitura um pouquinho mais longa. Mateus 14, 23. Mas é muito importante a gente fazer essa leitura toda. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar a parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o forte vento, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, irmãos. Até onde? Ou até que ponto você está disposto a desafiar a tua fé? Até que ponto você está disposto? Não. Vou pôr a minha fé à prova. Vou crer. Até que ponto você está disposto a isso? Isso é uma pergunta que você deve se fazer. Porque, do tamanho da tua fé, será o tamanho da tua bênção. Do tamanho da tua fé, vai ser o resultado daquilo que você espera. Até onde você consegue chegar com a tua fé? Até onde? Aleluia. É impressionante, porque o Senhor Jesus, ele nunca pensa pequeno. O nosso Deus nunca pensa pequeno. O nosso Deus sempre pensa além. Ele sempre quer te levar além. Quando você olha para Jacó, que ele tem o sonho, que os anjos sobem e descem, e ele faz um voto para o Senhor. Ele diz assim, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der pão e água, se o Senhor fizer com que eu chegue em paz na casa do meu tio, então o Senhor será o meu Deus. E o Senhor olha para ele, tudo isso aí você já tem. Mas presta atenção. Aonde você conseguir enxergar, aonde pisar a planta do teu pé, tudo isso será teu. Veja que o Senhor vai muito além. O Jacó está olhando a sua necessidade. E o Senhor está vendo tudo da bênção que Ele quer dar. Amado, confia e desafia a tua fé. Que nessa semana você saia daqui hoje já, meu irmão, primeiro dia da semana que você saia daqui dizendo assim, essa semana vai romper. Essa semana vai ser extraordinário. Essa semana, a bênção de Deus é sobre a minha vida, é sobre a minha casa, sobre o meu negócio, sobre a minha família. Creia, meu querido, creia. Aleluia. Aba pai, fazer uma pergunta para ti, eu quero que a igreja me responda, mas responda em alta voz. Pedro precisava sair do barco, irmão? Irmão, está maior tempestade. A palavra diz que as ondas açoitavam aquele barco. Irmãos, eu tive o privilégio de pescar na terça-feira com o irmão Gizinho. E os pastores, Deus nos deu esse presente, irmão. Alto mar. Quando eu perguntei para o irmão Gizinho, eu falei, irmão Gizinho, mas tem onda? Não, não. Tranquilo. Eu pensei que era lagodo ali na Praia do Sonho. Não, o homem levou nós, irmãos, lá para a ilha do Arvoredo. Duas horas e meia do barco, irmão. Oh, Jesus. Eu acho que para marinheiro aquilo não era muita onda, mas para mim era onda demais, irmão. Quando eu e o apóstolo vimos uma cama lá, nós dois se jogamos naquela cama e ficamos lá tentando imaginar. Estamos numa rede, é só uma rede. Eu já estava apavorado, irmãos. Agora, imagina aqui uma tempestade em alto mar. As ondas estão querendo destruir o barco. E o Senhor Jesus está olhando lá da montanha. O ventão pegou, as ondas levantaram. Ele já tinha orado, já estava cheio de fé, todo animado. Falou, eu não vou ficar esperando eles voltarem, não. Eu vou lá. O Senhor Jesus precisava andar sobre as águas? Hã? Não precisa, irmão. Não, mas Ele faz. Ele sai e vai andando sobre as águas, desafiando a sua fé. Desafiando a sua fé. Duas coisas importantes aqui. Veja que Pedro, todos estão assustados, achando que é um espírito, que é um fantasma. E o Pedro diz assim, é tu mesmo, Senhor. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Ué, ele não conseguia ver. Eu acho que o Senhor estava longe. Ele não sabia se era o Senhor, se era um fantasma. E o Senhor diz, sou eu que se acalma aí. Se é o Senhor, então manda que eu vá. Vem, Pedro. Pode vir. E o Pedro, só no ouvir, já sai do barco e vai andando. Quando eles chegam de volta no barco, aí todo mundo adorou. Ah, Ele é o Senhor mesmo. Quem é você? Você é aquele que ouve e vai, e anda com o Senhor sobre as águas, ou depois que aconteceu. É, não é que era Deus mesmo? É, aí você olha para o teu irmão que está todo complicado, a situação dele está um desastre. Mas ele ouve a voz e começa a andar sobre as águas. E lá na frente, ele é uma benção e tal. E aí você chega, não é que era Deus na vida dele mesmo. E eu achava que ele era doido. Até onde você está disposto a desafiar a tua fé? Nessa noite eu quero falar contigo, irmão, sobre quatro, quatro níveis de fé. Ainda bem que não são dez, senão eu não ia terminar nunca, né irmão? Só quatro níveis de fé e eu vou ser bem sucinto aqui. Então lá, primeiro nível de fé, são as pessoas que estão em terra. Nem entraram no barco, são pessoas que estão em terra. E glória a Deus pelas pessoas que estão em terra. Glória a Deus. Quem são essas pessoas? Eu quero que você vá se identificando, para que você possa ir crescendo na tua fé. Amém? Então identifica aí. Olha só, a pessoa que está em terra, é aquela pessoa que diz assim, eu preciso que o Senhor Jesus faça algo por mim. Quem precisa que o Senhor Jesus faça algo? Eu preciso também. Se tem alguém que não precisa que Jesus faça algo por ti, então tu já está num nível aí que eu nem sei qual é. Você já superou as expectativas do quarto nível aqui faz tempo. Mas todos nós, em algum momento estamos nesse primeiro nível de fé, irmão. Precisamos. É aquela pessoa que diz assim, eu vou à igreja porque eu estou doente e eu preciso que o Senhor Jesus me cure. Essa é a pessoa que está no primeiro nível de fé. Eu preciso que o Senhor me cure. Irmãos, na sexta-feira, vem uma irmã aqui na igreja. Ela vai dar o testemunho aqui. Com problema sério, problema sério mesmo. Com febre e com algo em seu estômago muito grande. A médica não sabia o que era. Ia ter que fazer biópsia e todas aquelas coisas. Ela já tinha gasto mais de três mil reais em exames e não estão resolvendo o problema dela. Não estavam conseguindo resolver. Pastor, o Senhor ora por mim. Eu falei, eu oro. Então, quando ela chegou, eu trouxe uma palavra para ela. Que nem uma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeiro tem que tirar da mente. Porque a primeira coisa que o inimigo coloca na mente daquele que vai receber uma cura. É porque você pecou. É porque você falhou. Não, olha para Isaías. Isaías 53. Olha lá Isaías 53, 4 e 5. O que diz a palavra? Porque verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido e moído por causa das nossas transgressões e das nossas iniquidades. Se ele já foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades, então a doença é ilegal na tua vida. E a irmã recebeu aquela palavra. Não há mais condenação para ti. Jesus quer curar. Quando você lê a palavra de Deus, você só encontra no Antigo Testamento. Uma vez que o Senhor Deus não curou através de Jesus. Uma única vez. Foi o filho do rei Davi. Porque o Davi cometeu adultério, aprontou todas as que tinha que aprontar. E o Senhor disse, o menino vai morrer. Não adianta orar, não adianta chorar, porque eu vou levar. E o Senhor levou aquele menino. No Novo Testamento, você não vai encontrar nenhumzinho sequer que tenha chegado a Jesus e não tenha sido curado. Todos, 100% daqueles que se chegam a Jesus, são curados. E alguém diz assim, mas pastor, por que eu não recebo a minha cura? Isso é um problema seu. Pastor, por que você não recebe a tua cura? Problema meu. É uma falta minha. Mas Jesus, ele quer curar a todos. A todos. Aleluia. Oramos por aquela irmã, sexta-feira. Já há um mês, com febre e dores, que ela não podia nem caminhar direito. No outro dia, mensagem, pastor, dormi bem, estou curada para a glória do Senhor Jesus. Esse é o Deus que você serve, irmão. Esse é o Deus que você serve. Amém? Aleluia. Então, cada um de nós tem um motivo para buscar o Senhor. Tem aquele que diz, vou à igreja porque eu estou quebrado. Financeiramente estou. Eu preciso de uma ajuda. É preciso que o Senhor... Está no primeiro nível. Glória a Deus. Nessa manhã nós falávamos, as nossas dificuldades, traz quebrantamento de coração. E quando o nosso coração é quebrantado, quando o nosso espírito é abatido, a palavra diz que Deus habita com o contrito de coração, com o abatido de espírito, para quê? Para renovar o coração do contrito e para levantar o ânimo daquele que está abatido. Aleluia. Então, no meio da luta, quando estamos no meio da luta, é o Senhor querendo se apresentar a nós e fazer algo maravilhoso na nossa vida. Segundo nível de fé, irmão. As pessoas que entram no barco. Tem aqueles que estão em terra. Aquele que entra no barco, é aquela pessoa que diz assim, o que eu posso fazer por Jesus? Está entendendo? Quando a pessoa entrou no barco, começa a caminhar com Jesus, começa a navegar com o Senhor, o primeiro pensamento, o que eu posso fazer para ser uma bênção? Esses dias alguém me falou, pastor, eu estou tão alegre com Jesus. O que eu posso fazer, pastor? Eu dizimo, eu oferto, eu vou no culto. O que eu posso fazer? Eu falei, um presente para Deus, a Bíblia diz que é trazer pessoas para a casa do Senhor. Presente. Um presente para o Senhor é quando você convida um irmão lá e traz na igreja. Convida uma pessoa que está necessitada, uma pessoa que você conhece. Vamos na igreja comigo? E a pessoa diz, eu vou. Quando você entrou aqui com aquela pessoa, Deus entende que você está trazendo um presente para Ele. Então, esse já é o segundo nível de fé. A pessoa quer fazer algo para Jesus. Ele já está tão feliz que Ele quer fazer alguma coisa. Só que tem um detalhe. Quando você entra no barco, a situação muda. Quem estava em terra, quem estava em terra, tinha um tipo de luta. Mas quando você entra no barco, tem um combo diferente. Sabe quando você vai lá no fast food e compra e tem um combo? É o combo, é isso, é isso, é aquilo. Então, quando você entra no barco e diz assim, eu vou ajudar. Irmãos, o ataque muda. A situação muda. Os espíritos malignos que vão atacar você é outra coisa. A luta é outra, a batalha é outra. Parece que o mar se revolta. Quem aqui, quando aceitou Jesus, já teve um ataque e já sentiu uma diferença? Levanta a mãozinha aí. Eita, olha aí. Todo mundo. E aqueles que quando dizem assim, eu vou ajudar na igreja. vou ser um canal de bênção, vou trabalhar. Houve outro tipo de luta. Cada nível vai ter um combo aí, irmão, esperando para você. E aí alguém me pergunta, mas por que isso? Ué, para desafiar a tua fé? É o segundo nível de fé? É o terceiro nível de fé? Terceiro nível de fé, irmão. Olha só. As pessoas andam sobre as águas. Esse é o terceiro nível de fé. Que é aquela pessoa que começa a agir no que já não é mais natural. Pessoas que começam a agir de um jeito que as pessoas olham e dizem assim, não, isso aí é normal. Compra coisa sem pagar. Compra coisa sem ter crédito. E as pessoas não te conhecem e começam a te abençoar. Aí você está agindo no sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Começa a andar sobre as águas. Esse é o terceiro nível, irmão. Quando você vê, você está fazendo coisas que você não imagina. Não foi assim, irmã Neuza? Falei certo? É? A irmã Neuza não gosta que eu erro o nome dela. A irmã Neuza chegou aqui com o irmão Tato. É. Trabalhando para os outros. Tal. Mas minha irmã. Tal. Não, eu sou advogado. Eu falei, cadê o teu escritório? Ai, não tem como. Falei, tem. Tem sim. É. A irmã Neuza. É, pastor. Falei, claro, faz, abre, vai. Daqui a pouco foram lá uma salinha que parecia uma cozinha, né? Não sei se vendia um pastel ali antes. Foi assim. Era um negócio bem pequenininho, né? Ai, chegamos ali. Falei, amém. É? Porque eu, quando eu olhei, eu fiquei meio assustadinho, irmão. Eu vou confessar para vocês. Falei assim, meu. Mas no dia eu não falei nada. No dia eu achei, cai quieto aqui. Né? Mas o Senhor olhou para aquilo do mesmo jeito que quando ele olhou para a queixada de jumento de sanção. Que isso aqui vai matar um monte. Né? Ai, o último dia que eu passei lá, quando eu olhei, falei, meu Deus do céu. É o mesmo lugar. Né? Ah, tem cozinha. Tem não sei o quê. Falei, isso aqui é um escritório ou uma lanchonete agora? Coisa mais chique. Meus irmãos, creia. Creia. Né? A doutora Luísa que está aqui também, né? Doutora Luísa e o doutor Cris. Quando foi para abrir o escritório, irmão, abre, abre. Deu uma luta, né? Aquela ali foi... Ali foi uma revolta grande, irmão. O irmão Cris, presbítero, nem era crente. Né? E a irmã Luísa, pastor, pode vir orar aqui no escritório. Vamos. Quando chegamos lá, eu olhei para ele e falei, rapaz, não sabia que esse homem ia estar aqui. Mas eu vou ter que entregar a palavra. Falei, meu irmão, se tu que é a bênção de Deus aqui, tem que ser fiel ao Senhor. É? Desse jeito. E o irmão Cris, não era quem falou, não, tá bom, tá certo, tá certo. É? Tu falar que tem que ser fiel ao Senhor, que tem que dizimar, que tem ofertar. Ah, o não crente, olha, você tá doido. Mas o Senhor prosperou e abençoou. Aleluia. Quem aqui tem uma experiência assim, irmão? Que não tinha nada. E quando viu, o Senhor abriu as portas para você. Aleluia. Quanta gente, se tem alguém aqui que está esperando esse momento, que está desejando. Então, essa palavra é para você. Você precisa exercitar a tua fé para ir ao terceiro nível. Amém? Vamos um pouquinho para frente aqui, irmãos. Olha só. O que é agir por fé? Eu vou repetir isso daqui, irmãos. Para Elias, uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Já basta. Para uma terra seca, uma terra que há três anos não chovia. Há três anos nem orvalho havia naquela terra. Era uma sequidão. E ele lança a palavra. Vai chover. Deus tinha dado para ele a palavra. Ó, fala lá para o Acabe que vai chover. E ele entrega a palavra. Vai chover. Aí olha para o seu moço e diz, sobe o monte. E vê se tem alguma nuvem. Vê se tem algum sinal de chuva. E o rapazinho sobe lá em cima e volta. Olha, meu Senhor, não tem nada. É uma sequidão. O sol está brilhando e está rachando. E ele já diz assim, então sobe lá sete vezes. O profeta diz, sobe sete vezes. Eu não sei o que passou na cabeça daquele menino. Mas eu fiquei pensando assim, ele pensou. Será que já conta essa vez que eu subi? Ou vou ter que subir mais sete? Não sei o que passou aqui. A Bíblia não fala. Não sei se ele subiu sete, se ele subiu oito. Mas ele teve que subir. E desce, e sobe, e desce, e sobe, e desce. Eu acho que quem tinha fé mesmo era o menino. Ou pelo menos obediência para subir. E por último, ele consegue enxergar uma nuvenzinha. Imagina você num céu limpo. Você em cima de uma montanha. Você vê uma nuvem do tamanho da mão do homem. Não sei se estava aberto, se estava fechadinho. Aquela mãozinha lá. Você vê aquela mãozinha. Para aquele menino também já bastou. Ele já veio correndo todo faceirinho. Não ia subir mais. A nuvem estava lá. Tem uma nuvem do tamanho da mão do homem. Meu, então eu já ouço ruído de abundante chuva. Isso é fé, irmão. É fé. Viu aquela nuvem? Maravilha. Vai chover. Vai cair água. O Senhor Deus Todo-Poderoso falando com Moisés. Vai e tira o meu povo do Egito. Meu povo está sofrendo. Está sendo escravizado. Moisés sabia quem era faraó. E Moisés diz, mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? O que você tem na tua mão? Uma vara. Então já basta. E Moisés creu. Pegou aquela vara. E foi até diante de faraó. E fez o impossível. Uma vara. Sabe a maravilhosa história da viúva de Sarepta? Porque ela já está preparando um foguinho para dar um bolinho para o seu filho para ela comer. E ela diz, para que comamos e morramos. Era a última refeição. Eu imagino que ela já estava bem magrinha e o piazinho também. Para esperar a morte. Mas quando o profeta diz assim, vai e faz um bolinho pequeno primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor. A farinha não acabará e nem o azeite vai faltar. Quando ele lança essa palavra, a farinha continuava lá, mas era aquele pouquinho. E o azeite também. Pois bem, ela prepara o bolo e a farinha não acabou. E o azeite não acabou. E no outro dia ela prepara de novo. Irmão, o que você tem na tua mão? O que é o pouquinho que está aí para você? Muitas vezes nós olhamos para o pouquinho que nós temos. Dizemos, não é nada. Deus diz para você, é tudo. É tudo. Você sempre tem algo que o Senhor vai usar. Você sempre tem algo na tua mão que o teu Deus quer usar para abençoar e mudar a tua história. Por menor que seja, o Senhor quer te abençoar. O povo começa a murmurar de Jesus e murmurar do Pedro. Não murmura dos outros, porque os outros eram de menores. Ah, Jesus não paga imposto. Pedro não paga imposto. E o povo começa a falar mal. O Senhor olha para o Pedro e diz assim, Pedro, pega o anzol que está aí no teu bolso. Vai pescar. E o peixe que você pegar, tem uma moeda lá dentro, que é suficiente para pagar o meu imposto e o teu. E esse é o Deus que você serve. Manda pegar o peixe certo. Você está entendendo, irmão? Se você tem só um anzolzinho aí no teu bolso, já basta para Deus fazer um milagre que vai suprir todas as tuas necessidades. Todas. Agora imagina se o Pedro duvida da palavra. Pega o anzolzinho e diz, ô Senhor Jesus. Peixe com moeda dentro, no marzão desse tamanho, é bem esse que eu vou pegar. Ai, Jesus. Não, irmão. Creia, exercita a tua fé. Muitas vezes o Senhor dá uma luz para você. Você está orando, você vai orar de madrugada ou pela manhã, ou o horário que você ora. E você está orando e de repente vem um pensamento. E você diz, ai, essa coisa atrapalhando a minha oração. Não, rapaz. É o Espírito Santo falando contigo. E você, ai, eu não quero ficar pensando agora, eu quero orar. Para, orar é conversar. Quando você vai orar e vem um pensamento, entenda o Espírito Santo dizendo para você, faz isso, faz aquilo. E creia naquilo e vai atrás do que vai acontecer. Na igreja do pastor Dani, meu primo, lá em Curitiba, irmãos, tinha um irmão que o Senhor tocou no coração dele para dar o carro para a igreja. O Senhor tocou no coração e ele deu o carro. Era um carro comum. E aí, a esposa não gostou muito, houve um pequeno atrito. O mar se levantou. Sempre tem o combo que se levanta junto. Rapaz, a esposa ficou nervosa. E foram aquela semana para a casa do Senhor a pé e moravam longe e para trabalho e tudo aquilo. E ele falou, foi o Senhor que me falou, mas eu vou comprar um carro, eu vou procurar um carro. E aí, ele foi lá nos classificados e achou lá, Honda Civic, um real. Isso é louco, não tem nada a ver. Engano, engano. Foi trabalhar e aquele negócio, Honda Civic ficou na cabeça dele, um real. Falou, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é loucura. Porque eu vou perder tempo ligando. Mas chegou em casa, pegou de novo. Ficou olhando, Honda Civic, um real. Mas não custa nada. Não custa nada, vou ligar. Ligou. A mulher, não, é um real mesmo, pode vir comprar, é um real. Oh, meu Deus do céu. Chegou lá e pensou, a mulher é doida. E era mesmo. Chegou, quanto que é? Um real. Vamos já lá no cartório e vamos registrar. Registrou, passou, pá, deu um real. Ele falou, não, mas me explica por que isso? O que é isso daí? Ele falou, não, eu tenho dinheiro à vontade aqui. Só que eu me separei do meu marido e tudo que está no meu nome tinha que dividir. Eu falei, com o Honda ele não fica. Irmãos, eu conheci o irmão lá, com o Honda. Irmãos, o Deus que você serve, faz essas coisas. Você tem que crer. Vai acontecer na tua vida. Vai acontecer. Aleluia. Há um tempo atrás, irmãos, o Senhor me levou, o Espírito Santo, me impulsionou a dizer que o Senhor estaria saudando, pagando dívidas. E aí, o povo lá fora diz assim, você faz as contas e daí Deus tem que pagar para você. Bonito. Você acha que Deus vai fazer isso? A pessoa que pensa assim é uma pessoa muito simples, irmão. Porque eu já fiz contas e quando eu fiz as contas, eu tinha como pagar. Vou pagar, vai dar certo, eu dou certinho. Mas perdeu o emprego. Aquele mês acabou não vendendo e quebrou isso e quebrou aquilo. E quando você vê, você está endividado. Aí, o que nunca passou por isso, olha para você assim, velhaco. Mas não é velhaco. Há situações na tua vida que te levam a um extremo que você não consegue pagar as tuas contas. E nós falamos sobre isso. E o nosso irmão presbítero Ate que está ali, estava devendo, quanto estava devendo lá no... Estava devendo 15 mil no banco. Eu não vou falar o nome, porque as outras vezes já falei, pensei, acho que eu não devia ter falado o nome do banco. Eles não vão gostar. Se eles souberem disso. Estava devendo 15 mil. E no culto foi falado. Mas o presbítero ficou meio... Acho que não. Acho que não. Mas passou uns cultos, passou e falou de novo, falou de novo. Não custa nada, vou lá, né? Aí chegou lá, olha, eu queria ver para negociar minha conta aqui, minha dívida no banco. Um camarada, qual que é a sua conta? Seu nome, conta, tal... Não. Você nunca teve conta aqui. Aí eu ato, como que não? Está aqui o meu cartão. Isso aí é provar mesmo, né? Eu já tinha ficado quieto. Que cartão aqui, mano? Mas tem gente que quer pôr a Deus, Deus aprova, mano. Isso aí é esse. Eu ato, quer pôr Deus aprova. Está aqui o meu cartão que eu estou devendo. O camarada do meu cartão falou, eu não sei como é que pode, mas tu nunca teve conta no banco. Aleluia. E assim tem outros aqui que já tiveram esse testemunho. Irmãos, o teu Deus é fantástico. E Ele quer te levar a um outro nível de fé. Ele quer fazer você andar sobre as águas. Que é aquilo que não é natural. É isso que o Senhor quer levar você. Amém, querido? Louvado seja o Senhor Jesus. Agora imagina você. Jesus, Ele vem andando sobre as águas. E os discípulos estão dentro do barco. Se fossem os manézinhos da ilha aqui, eu... Bah! Eu fico imaginando... Né, bicho, negra! Lá, 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 lá. Fantasma, negra! Fantasma! Ia ser triste, não é? Bah, barbaridade! Vai, já é gaúcho. Mas bate! Parece que é o Senhor vindo. Imagina a situação. O Senhor Jesus vem andando, né? É, vocês estão rindo aí. Bah! Olha só que coisa. Vou pular isso aqui, irmão. Vamos lá. Por que que Pedro afundou? Por que que Pedro afundou? Então, o primeiro nível de discernimento, é as pessoas dizem assim, porque ele olhou para as ondas. Esse é o primeiro nível de discernimento. Pedro afundou porque ele olhou para as ondas. Mas a palavra diz que o vento pegou forte ele. É? Você imagina o Pedro andando sobre as águas? É? Primeiro discernimento, ah, tirou o olho de Jesus e aí afundou. Não. Ele afundou, o segundo nível de discernimento, ele afundou porque ele, primeiro, ele teve fé. Ele teve fé para sair do barco. Ele teve coragem para sair do barco. Se ele não tivesse fé para sair do barco, ele não teria afundado. Então, quando você olha para você e você diz assim, eu já fali, eu já afundei, não deu certo. Quando você olha para isso, quem aqui já afundou aí algumas vezes? Levanta a mãozinha. Levanta bem a mão quem já afundou na vida. Se você já afundou. Então, eu tenho uma boa notícia para você. Você é uma pessoa de fé. É? Você é uma pessoa corajosa. Você é uma pessoa que teve coragem de sair e de fazer. Não deu certo? Afundou? Não importa. Eu tenho uma boa notícia para dizer. A palavra diz que Deus ama, se alegra com quem tem fé. É isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar, com fé é possível agradar. Então, quando Pedro, sabe irmãos? Chegou no barco lá. Ah, pezinho na água. Outro pezinho. E começa a andar sobre as águas. Eu não sei quantos passos ele deu. Eu não sei se ele deu um, dois, três, se ele deu vinte. Quantos passos? Mas eu afirmo para você. Cada passo que o Pedro ia dando sobre as águas, o Senhor Jesus se alegrava com ele. Entenda isso. Todas as vezes que você está agindo no sobrenatural, você está agradando ao teu Deus. Enquanto os outros estavam lá no barco. Vai afundar. Vai afundar. O Pedro estava andando sobre as águas. Aleluia. Quem quer andar sobre as águas? Aleluia, irmão. Aleluia. Ovado seja o Senhor Jesus. Sempre vai existir, irmão, a probabilidade da dúvida. Sempre. Se não houver dúvida, não vai haver fé. Entenda? Se não existisse dúvida, não precisava ter fé. Você precisa ter isso. Porque muitas vezes a pessoa vem assim. Pastor, eu vou fazer esse negócio, quero fazer. Mas estou em dúvida. Não sei, irmão. Dúvida sempre vai ter. Eu imagino que, de repente, um dos amigos de Pedro falou assim. Pedro, e se você afundar? Pedro, tu vai mesmo sair andando e se você afunda, mano. Mas quem sabe teve alguém que falou assim. Pedro, e se você sair andando e sair andando por cima das águas mesmo? E se dá certo. Escuta, querido. Agir por fé com Deus. Tudo é 50%. Fé é 50%. Fé é assim. Se eu sair, pode ser que eu ande sobre as águas. E se eu sair, pode ser que eu afunde. É isso? É 50%. Ou anda ou afunda. Mas tem uma coisa que é 100% garantida. 100% garantida. Quando você pensar que vai afundar. O Senhor Jesus vai estar ali, vai estender a mão e vai te levantar. Vai te levantar. Está ali para te socorrer. Aleluia. Amado irmão, amada irmã. Não tenha medo de exercitar a tua fé nesta semana. Nesta semana. Hein, mamãe? Exercitou a fé, não exercitou? Exercitou a fé. Deus prospera. Exercita a tua fé. Deus prospera. Coloca a tua fé em ação nesta noite. E você vai ver que o Senhor não vai deixar você afundar. Não vai. Não deixa. O Senhor está sempre presente. Aleluia. Agora, irmãos. O que deve ter acontecido naquela manhã? Depois dessa noite histórica. Irmãos, sabe o que me alegra? É que um dia nós vamos estar juntamente com o Senhor Jesus. E com os discípulos. E eu quero chegar para o Pedro e fazer essa pergunta. O que você sentiu? Quando você desceu do barco. Eu penso que naquela manhã, os mais chegados de Pedro. Os outros estavam assim, olhando. Tinha uns que estavam com inveja do Pedro. Camarada andou com Jesus sobre as águas. E nós ficamos dentro do barco. Estavam lá com invejinha. Mas quem sabe teve alguém que chegou e falou. Pedro, o que você sentiu? E o Pedro estava meio aéreo. Estava meio. Rapaz. Quando dei o primeiro passo. E a água molinha. É totalmente diferente. E aí eu fui. E a onda sobe e desce. E eu não sabia. E vai andando. Olha que experiência. Ninguém teve essa experiência. A não ser o Pedrão. Quando a gente olha para trás. E a gente conta coisas que Deus fez na nossa vida. Tem gente que olha assim. Está inventando. Tem gente que não acredita que você já andou sobre as águas. Tem gente que não acredita que o teu negócio ainda está de pé. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Esse Deus, ele é poderoso. E se alguém perguntasse para Pedro. Ô Pedro. Se fosse possível fazer de novo isso aí. Andar de novo sobre as águas. Você andaria? Eu creio que Pedro responderia. Nem que eu voltasse a afundar. Mas eu ando de novo. Sabe por quê? Porque quando você age em fé. Muda a tua percepção. Pedro, a partir daquele momento. Ele sabia que Jesus sempre estaria ali para dar a mão para ele. Mesmo quando ele não enxergasse o mestre. Mesmo quando ele não ouvisse a voz do mestre. Ele sabia que a mão do Senhor estaria ali para segurá-lo. Quando você age em fé. Quando você dá um passo em fé. Muda a tua percepção. E mesmo que você afunde. Você diz. Não. Eu afundei. Mas foi porque a minha fé fraquejou. Mas agora eu vou de novo. Uma pergunta para você. E aí? Vamos fazer de novo? Vamos fazer outra vez? Quer que eu faça de novo? Lembra do piazinho da bicicleta? E aí? Quer que eu faça de novo? Quer sentir de novo aquela emoção? De abrir o teu negócio. Não. Não. Ele faliu. Quebrou. Aquele lá quebrou. Não adianta irmão você ficar chorando. Por que deu errado? Por que eu fiz assim? Por que não? Você pode fazer esses pensamentos para dizer esses erros. Não cometo mais. Assim como Pedro. Não. Não vou mais me atemorizar diante do vento aí não. Mas eu vou seguir. Eu vou continuar. Irmão. Quem quer fazer de novo? Quem quer tentar de novo? O Espírito Santo me fala de coração de pessoas. Que tiveram o seu casamento frustrado. Tiveram o seu casamento frustrado. Casou. Ai pastor eu casei na igreja. Mas o camarada era lá do louvor. O camarada pregava e aprontou todas comigo. E os teus sonhos. Tudo isso caiu. Pois o Senhor disse para você. Ei. Tenta de novo. Se levanta. Tenta de novo. Teu negócio não deu certo. Se levanta. Tenta de novo. Faz de novo. Faça de novo. E alguém diz assim. Pastor. Mas está tudo certo. Eu já tenho o meu negócio. Pois então o Senhor está dizendo para você. Sai do barco. Alarga as tuas tendas. Cresça. Prospere. Pastor. Mas nós estamos em pandemia. Pois bem. A nossa igreja também está enfrentando pandemia. Enquanto outras estão fechadas. Aqui está aberto. Eu fico horrorizado. Porque tem até pastores. Dizendo assim. Ai. Isso é descuido. Não pode abrir a igreja. A igreja não é lugar onde Jesus cura. Não é lugar onde Jesus cura. Se a igreja não é lugar onde Jesus cura. Então fecha a igreja para sempre. Não querido. Anda. Prospera. Pastor. Mas e a pandemia? A pandemia é bênção para você querido. Pastor. De que jeito pastor? Eu não sei. Fala com o teu Deus. Deus. No meio da tormenta. É onde ele anda sobre as águas. Aleluia. Aleluia. Esses dias eu estava orando, pensando na escola das minhas filhas, o querigma. Estou vendo ali a tia Simone. Eu estava olhando e analisando as aulas. Rapaz. Que tem muita gente reclamando. Ai, porque está ruim fazer aula por vídeo. Está não sei o que, irmãos. Querigma está uma benção. As aulas estão ótimas. Maravilhosa. Né? Horário de aula, minha menina levanta cedo, vai lá, faz as aulas. De tarde, a menorzinha faz as aulas. Quando é educação física, o professor está lá. Vai lá, a polichiné. Por vídeo. Está todo mundo ali. Eu falei, que coisa linda. Eu penso que das escolas... Porque eu ouvi muita coisa, muita gente falando, achando ruim. Ué, dá uma olhada lá nas aulas do querigma e você vai querer colocar o teu filho lá. E aí, o que que é isso? O querigma está sofrendo? Está. Agora está sofrendo. Está padecendo. Mas, se usar esse sistema aí, eles podem dar aula para o Brasil inteiro. Escuta. Sistema bom. Pode colocar, pegar crianças do Brasil inteiro. E a escola crescer, prosperar. Aleluia. Quem crê que isso é possível? Oh, meu querido. Minha querida. Fica de pé, igreja amada do Senhor. Quando a irmã Gisele começou a vender pão, bolinho. Quantos pães estavam amassando ali por dia? No braço? Quantos pães? Trinta, né? Trinta pães no braço, irmão. Por dia, não é fácil. Ah, eu preciso de uma amassadeira, de uma máquina. Mas não tenho como comprar. O Senhor levou lá a amassadeira para pagar quando puder, para frente. E agora a amassadeira, cada vez, 40 pães. 120 pães por dia, irmão. Irmão, eu vou falar para você. Eu, na minha cabeça, não entra que alguém vai ganhar dinheiro vendendo pão. Pensei, só se montar uma padaria, né? Mas ali, começar no bracinho. Pois bem, foi no bracinho que Deus olhou e falou, é as tuas mãos. Então, é as tuas mãos que eu vou prosperar. Quem precisa andar sobre as águas? Comece a orar um pouquinho, fala com o teu Deus. Diga, Senhor, ilumina a minha mente. Quem sabe o teu problema, a tua necessidade. Quem sabe aquilo que você veio buscar nessa noite. Não seja na área das finanças. Quem sabe você precisa de uma cura? Precisa de uma resposta de Deus na justiça? Precisa que o Senhor entre com providência? Que o advogado fiel lute por você? Que o justo juiz entre na tua causa? Eu não sei o que você precisa. Mas o Deus que você serve é o Deus do impossível. E é o teu pai. Ele está desejoso de te abençoar. Esperando um ato de fé teu. Esperando. Esperando. Meu amado. Silêncio ao mar nessa noite. Clame ao Senhor. O Ministério de Louvor adora o Senhor Jesus. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma